E aí Salve, rapaziada, opressora do Ares Chantauá. Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai começar aqui, meu irmão, no momento épico. Deixa eu ver onde eu tô, né? Nem eu lembro onde eu tô. Caminho do Leste. E aqui, deixa eu ver, né? Eles tão mais fortes do que eu. Quero saber de uma coisa. Ah, eles tão indo. Mas aqui vai ser meu, 600? Ah, vai. Com certeza vai ser meu. Nem que eu tenha que desbancar os caras toda hora, mas eu vou chegar lá. Sonha que eu não vou. Sonha que eu não vou. Sonha, neném. Continuar esse caminho aqui. Guerra com eles eu não vou fazer. Grande ortodoxia eu não sei, mas aqui eu vou ter que pegar eles em algum momento. Então... É a hora. Vou enfrentar os peres verdes, ver o que vai... Não sei se você é só. Tem um inimigo que parece que vai pegar eles. Bem, eu não vou ter muito tempo. Não tenho de dentro agora. Enquanto eu não vou ter que pegar eles. Não. E lá vamos nós, vamos começar sabendo que temos que escutar os caras, né? E vamos lá. Isso vai ficar bom. E já vamos subir aqui, ó. Bora! Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. E vamos aqui. Vamos lá. Vai que o negócio tá aqui, ó. Já tão aqui, ó. E vocês pra cá e vocês três aqui, ó. Acaba com esse gorro de safado. E aí? 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 Vamos! Vamo andando gente, vamo andando! Vamo acelerar! Acelera o passo! Vamo! 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 Vem você e você para cá, para atirar nele. Ah, não precisa, porque essa magia quebrou eles. Ah, não precisa, porque essa magia quebrou. Ah, não precisa, porque essa magia quebrou. Ah, não precisa, porque essa magia quebrou para atirar. Eu vou pegar esse cosp chumbo maldito aqui. Eu vou pegar esse cão. 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 A que faz lá? É, que foi? E foi, né? Torre de Zar, 600 eu chego, né? Eu pego a legião de Azorg, serviçais do conclave e a armada de Zar. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que que eu vou fazer, né? Eu acho que a armada de Zar seria melhor. Seria melhor mesmo. E agora vamos nós. A gente já volta já, já. E já terminou aqui, né? Vamos voltar aqui. Eu acho que a armada de Zar. Porque aqui eu já tenho, né? Discípulo de Rachute. É, o discípulo de Rachute, né? Tá aqui. E vamos buscar novos escravos, né? Em Recursos, tô imbatível. É, sim. Olha o príncipe demônio aqui, totalmente voltado para a Isla Neste, dá nem para perceber né, totalmente voltado para a Isla Neste. Não sei se compensa né. Ah, essa ai vai ser bananada para a gente. É, morto viu uma conta né. Mas eu ando um pouco. O que? Ah, a matéria prima, melhor. e eles passaram mesmo assim como se nada houvesse né eu não sei se compensa não hein aumentar a influência e até o presente momento chegamos aqui assume more anga's lock então gente vamos parar o vídeo aqui um forte abraço para todo mundo se inscreva no canal do arys e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti